Música Sorubim, Pernambuco Esse é um dos lugares que eu ando pessoal E hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021 E eu me encontro aqui mais precisamente Na Feira do Gado, aqui de Sorubim, Pernambuco E a feira é essa que fica localizada bem no centro da cidade de Sorubim Aqui no Parque de Exposições E acontece todas as sextas-feiras Na parte da manhã Das 5, das 4, 4 e meia da manhã Até as 9 e meia, 10 horas Enquanto tiver gado e coisa aqui pra vender, né? A feira tá rolando Vamos fazer uma pesquisa aqui da Feira do Gado E antes de começar a pesquisa, pessoal Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal Que se inscreva Ative o sininho das notificações E deixe seu joinha Deixe seu like pra fortalecer o canal Porque o YouTube divulga este vídeo Pra mais pessoas assistirem E não esqueça aí, né, pessoal Da promoção aí Quando chegar aí aos 100 mil amigos 100 mil inscritos Eu vou estar sorteando aí pra vocês Mil reais, né? E o seu civilino das cabras leiteiras Vou deixar o telefone dele aqui E o contato dele aqui Ele vai sortear Ele vai doar pra gente E uma marran de cabra da raça sonileiteira No valor aí entre 700 e 800 reais Eu vou doar pra vocês Essa marran de cabra Vai ser pra uma pessoa só E uns mil reais Eu vou ver se eu doar aí Pra uma pessoa só Pra duas pessoas 500 reais cada Ou pra cinco pessoas 200 reais a cada uma Vocês comentem aí Depois eu vejo aí O que for mais votado É o que eu faço aí pra todos E vamos lá Também eu queria mandar Um abração aí Queria mandar um abração especial aí, pessoal Pra Sandro Pra Vitor Pra Seulela e Parriane Lá no sítio Gambar É em Vertente do Lelo Um abração aí a todo mundo Em Vertente do Lelo, né É isso aí, gente Eu também Eu vou deixar aí, pessoal O link de alguns canais Aí na descrição do vídeo Pra que vocês vão lá E se inscrevam Pra ajudar eles aí É o canal Criações Nordestina Do meu amigo Netinho Aqui de Surubim O canal De Seu Civilino das Cabras Por exemplo É o canal de Marival do Aboiador Vocês dão umas conferidas lá Em alguns canais Que eu vou deixar lá Pra vocês possam se inscrever, né Valeu, vamos lá Feira do Gado Surubim, Pernambuco Pesquisa de Preço Vamos lá, gente Vem, pessoal Vamos começar por aqui, né Fiz errada, né Agora aqui, bonita Cidadão de onde está Aqui, tá? Pra maia mesmo? A 3,5 Tá aí, um pelo outro, né A 3,5 Tá aí, um pelo outro Vamos O indiriz de perto Tá aí, ó Vai lá Vamos filmar Mais ou menos assim Mais ou menos longe É que eles são aí Eles são meares Que eles vinha correndo Lá do outro, lá dali A 3,5 Tá aqui Vou passar um pelo outro Aqui É bonito É bonito, é bonito Tá em cima da televisão É bonito Bonito de primeira meia É bom e bonito É bom e bonito É bom e bonito, né Aqui tem um boião Aqui bonito, ó Vê que foi bonito, pessoal Bonito e bravo O dono não está aqui Com certeza Comprou, ó Esses 3 animais aqui Bonito 3 animais bonitos Vê, ó Comprou e botou aqui Com certeza Não está aqui Para a gente perguntar, né Para a gente perguntar aí Quanto foi aí Mais uma garrotada aqui Nelode bonito Tá como aí, amigo? Só pedindo a 2,4 A 2,4 A 2,5 pelo outro, né Tem preço ainda Chegar tem um chorinho, né Falta só o fegueiro chegar, né Hoje tem muito gado aqui É esse surubim, viu Amigo, tem contato, telefone Ou tem que vir para a feira? Tem que vir para a feira, né Tem que vir para a feira aqui De surubim, viu, gente Vamos lá, viu 2,4 Tá vendo aqui Bonito aqui, ó Marcílio chegou por aqui Marcílio, agora compra Bom dia, Marcílio O povo lá no seu, viu Aqui, ó Esses bezerrinhos aqui, ó Pelo que eu entendo O dono não está aqui Mas pelo que eu entendo Aqui, pessoal É mais ou menos aí 2 mil reais Os bezerrinhos aqui Bezerrinho bom aqui, viu 5 bezerrinhos bonitos aqui 4 aqui fora e 1 dentro do portão Pelo que eu entendo Mais ou menos é cerca de 2 mil reais, viu Vamos nesse melhorinho aqui bonito Melhorinho aqui Bom dia, patrão Tá bom, mano, tá Tá bom, meu patrão Graças a Deus Tem de Campina? Tem, eu só tenho de ir lá olhar a feira Isso Só que bezerrinho bonito Tá aqui, ó Melhorinho bonito E tá quanto aí lá mesmo? 2,500 2,500 A pedida, né A pedida Chegando aqui, né Chegando aqui Tem o preço Chegando aqui tem o preço 2,500 é só a pedida Isso Valeu, obrigado, viu Valeu, meu patrão Valeu Valeu pela força aí Eu fui em Campina Eu já sei onde é o seu curral A gente se encontra pro lado Valeu Muita gente hoje Hoje tem muita gente na feira de galinha Hoje tem muita gente na feira do bode E hoje tem muita gente na feira do gado Tem muita gente em todo canto aqui hoje Em Sorobim Na feira aqui de Sorobim Tem gente aqui Toda feira aqui tem muita gente O Galega aqui tá Bom dia, Galego Bom dia Ô, Galega, como tá teu bizerinho? 1,700 1,700, né 1,700 Opa, meu amigo Tudo bom, né Tudo bom, graças a Deus O Galego hoje tá com o bizerro Eu tô vendo boda, né Aqui em Caruaru E todos os anos, né E meu preço desses outros dois Valeu, valeu, obrigado, viu E meu preço desses outros dois aqui Vê se o pessoal passa aqui Passa aqui o preço pra nós aí Bom dia, amigo Quanto tá seu bizerinho aí, amigo? 1,800 1,800 Esse é esse pretinho, né Esse pretinho aqui Esse pretinho aqui Esse pretinho é maior, né Esse pinta daí Com o preço também, né Com o preço 1,800 Valeu, obrigado De boa tarde Obrigado, valeu, mano Valeu Valeu, Marcila Marcila aqui Marcila aqui Perguntar o preço da minha A vaca parida aqui Do Marcila, ó O bizerrinho aqui mamando A prova A prova aqui, viu Marcila Marcila, quanta tua vaca aí, Marcila? Essa aí é 5,000 5,000 Essa parida, né E a outra lá, Marcila? Chega pra razão E a outra, Marcila? Tu dá o gato 15,500 Tu dá o gato de quanto? A gente não tá negociando Olha a outra lá, Marcila Olha a outra é quanto? A outra 3,800 3,800 5,800 5 mil a parida E 3,800 a outra Valeu, Marcila Valeu Valeu Aqui, Marcila Surreu lá, Marcila Surreu Eita, rapaz, ó Esses aqui, ó Será que eles são gêmeos? Com certeza são gêmeos, pessoal Esses dois aqui bonitinhos, ó Vai ser filho de uma dessas vacas aí É uma pena, né O proprietário não está aqui pra passar o preço pra nós, gente Com certeza eles são gêmeos De algum jeito só os dois Não estamos aí só O proprietário não está aqui pra passar o preço pra gente Pra dar a vaca com ele, né E dizer de qual é Qual é a mãe aí que eles são E de quem é que eles são aí Qual é a mãe deles, no caso, né Muito bonito aqui o Vizerrinho, mas O proprietário não está aqui Vamos seguir por aqui, pessoal Vamos nos outros currais ali, né Vamos lá, gente Esse é o fone resistado Ó, é aqui, ó Isso aqui é Isso é bonito aqui, ó O menino está dizendo que é O cidadão aqui está dizendo que ia 2,6 Que raça de gado é essa 2,6,00, é, amigo? 2,6,00 Isso é aquele gado, o anão, é? Isso é o anão O anão baé O anão baé É, 2,6,00 Bonito o todo Tem um aqui pro 2,4,00 2,4,00 tem um aí? Um aqui pro 2,4,00 Isso aqui Isso é 2,4,00? 2,4,50 2,4,50, é 2,4,50 e 2,6,00 o outro lá Bonito o todo Isso, obrigado, patrão Obrigado, viu? Falou Nossa, tem muito gado Nossa, tem muita gente aqui Isso é o anão baé Muita gente mesmo Olha o quanto é esse boião Olha o quanto é esse boião aqui Olha o tamanho de esse boião, olha Bom dia, amigo Quanto é ele, amigo? 3,5 3,5 Tá bom, prestejo O chão tá bonitão, tá grande 3,5 Esse tá bom Ele tá grande É grandão É grandão Bonitão Isso, obrigado, viu? De nada Valeu Vamos seguir Vamos seguir por aqui na pessoa Vamos ver se eu O rapaz é aqui da frente Passou por esse aqui pra não, viu? Esse aqui é tão bonito também, viu? Bichão bonito, ó Calma Bom dia, amigo Bom dia Ah, como tá seu gado aí, amigo? Aí a partir de 4,200 a 3,500 De 3,500 a 4,200, né? É Olha aqui Tem de 3 também Tem a partir de 3, no caso, né? Esse menorzinho é 3, né? Mas também é tudo gado bom, né? O gado já... É Aí não tem esse negócio de gado Gado mago não, viu? Olha aí O gado tá bonito mesmo Bonito demais O menino aqui Ele não gosta de deixar contato Quem quiser Tem que vir aqui pra feira Mas vai encontrar um gado aqui De qualidade mesmo, viu? Gado de primeira Valeu, amigão Obrigado, viu? Valeu Obrigado Valeu, amigo Aí o porra dele aí Gado bom Valeu Vamos aqui, hein? O hotel do gato Eu vou pedir um lero 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 Esse aqui, né? É meu É, quanto é ele aqui? Ele é 2,600 a pedido 2,600 a pedido, né? 2,600 a pedido, né? 2,600 a pedido Mas tem o preço de vender, né? Esse aí, esse aí é o senhor também? Essa vaca é do menino Ele saiu agora, viu? 4,000 a pedido 4,000 a pedido 4,000 a pedido Aquele bezerrinho Lá é o dela, né? 1,700 1,700 no bezerrinho E a roca 4,000 Com aquele outro bezerrinho lá Isso Valeu, obrigado, viu? Valeu Vamos seguir por aqui Aqui, olha aqui Tem esse gado Esse gado aqui tá bom A 3,300 Esse aqui tá bom Esse tá primeiro mesmo A 3,300 tá bom Tem dois ou três ali Menosinho Mas é tudo gado grande Tudo gado graúdo Muito bom Valeu, Vatia Muito obrigado, viu? Valeu Obrigado Valeu mesmo O gado dele aí tá bom mesmo De primeira Vai empurrar aí O pessoal aí Deu a culpada aí, né? E com o Marquinhos Nando, né? Vim na feira do Curubim Ele não filma Nando Não roga Nando é lá do sítio Pedregulho, viu? Pedregulho Municipal aí De versante do lé Deixa eu fechar aqui Mostra o movimento aí pro pessoal Muita gente aqui hoje Muita gente aqui hoje Viu na feira do Curubim Tá bom Esse aqui tá bonitão, viu? Esse aqui, né? Esse é quanto? Ah, o senhor O amigo aqui, ó Quanto é o boi preto? Quanto é o boi preto ali? Três mil Três mil? Três mil reais Tem o preço de vender Tem o preço de vender Esse aqui Esse aqui Esse que tá com a corda aqui, né? Três mil reais E tem o preço de vender, viu? E aí, meu filho? Como é que tá, meu carinho? Valeu, valeu Obrigado, viu? Valeu Vamos falar aqui Com o Nando aqui Ô, Nando E o seu hoje Tinha a partir de quanto Nando aqui? A partir de R$ 1.500 R$ 1.500 pra frente Então, ali Esse aqui Isso aqui é R$ 1.500, né, Nando? É A partir de R$ 1.500 São Bizeu também R$ 1.600 Esse aqui, R$ 1.500 e R$ 1.600 R$ 1.500 2,500 2,300 2,500, 2,600 3, tanto preço, né, Nanda? Chegando aqui é só falar com o Nanda aqui Com a turma aqui, a turma aqui gosta de No currado do Nanda aqui, a turma gosta de brincar Viu, olha A galera aqui, viu E o vaqueirinho lá Valeu, valeu, obrigado, viu Valeu, patrão, valeu, Nanda Obrigado, viu É, Nanda do Gado Nanda do Gado Nanda do Gado, toda sexta nesse mesmo currado Viu, gente Ele não gosta de deixar o contato dele, mas Toda sexta ele tá aqui, viu Vamos lá, vamos seguir por aqui Na feira do Gado de Sorovim Pernambuco, essa sexta-feira 16 de abril de 2021 Vamos lá, vamos seguir por aqui, né, gente Vamos aqui, pessoal Mais Mais gado aqui, mais animal Aqui, olha Menino ali Mexendo com o gado ali Vamos ver, né Como tá aqui o gateiro aqui Aquela ali é bonita E o vizinho aqui também, viu Vamos ver a como tá A como tá aí, amigo Seu gado A como tá, vem A como tá De 2,202, né É E o vizinho lá, grandão Eu vi lá, 3,13 3,13, obrigado, viu Olha aí, 3,13 Que o grandão aí, o bonitão ali, viu Obrigado, patrão Obrigado, viu Bonito aqui o gado dela aqui, viu E esse aqui, pessoal Esses outros aqui O pessoal que vai comprando E trazendo pra cá, viu Isso aqui tá bonito Vamos ali nas carregadeiras, gente Vamos aqui ver se Os meninos das carregadeiras Estão aqui Aqui, mano Quanto é aí, viu 3,500 3,500 É um pisejão bonito da gota, né, rapaz Esse pisejão bonito da gota Vamos lá ver se Os meninos das carregadeiras estão lá, né É, pessoal Hoje Eu acho que tá só as carregadeiras aqui Do Dos proprietários Dos boiadeiros, viu Só as carregadeiras aqui Dos boiadeiros hoje Estão carregando ali Pra levar aí Bem, pessoal Essa é a movimentação aqui, ó Curta, compartilhe esse vídeo Continue se inscrevendo no canal Continue dando aquela força, né Pra onde chegar os 100 mil amigos aí 100 mil inscritos Eu sortear aí pra vocês, né Como eu vim falando aí em todos os vídeos Os mil reais aí que eu vou sortear pra vocês E a marrã de cabra leiteira Lá do Do Capriu São Rafael Lá de De Surubim, Pernambuco Aqui de Surubim, viu Capriu São Rafael Surubim, Pernambuco É do seu civilino das cabras Vai levar pra gente aí Uma marrã de cabra da Rádio São Leiteira No valor aí Entre 700 e 800 reais, viu Olha o bezerrinho Aqui, ó 3,300, viu aí É isso aí, gente Vamos voltar por aqui Vamos seguir por aqui Talvez a gente ainda encontre aqui alguns Alguns bezerrinhos aqui bonitos Aqui tem uns bezerrinhos bonitos É, logicamente, ó Bezerrada bonita aí, viu Tem de todo o tamanho aí Tá como aí, amigo? Tá como? A 2,500 A 2,500, né Tem um negócio Tem o tamanho É pra levar tudo Só a 2,500 um pelo outro, viu Tá bom, tá bom Valeu, obrigado, viu, amigo Valeu E aqui, pessoal A média de arroba tá do mesmo jeito 280, 290 Vai depender aí do animal E essa é a movimentação aqui Viu, gente Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau